Abisem que as vítimas seguiam ficou destruída. A condutora da motocicleta teria avançado na preferencial e acabou sendo atingida por uma idosa que conduzia um gol. Com o impacto, as duas ocupantes da moto foram arremessadas em uma árvore. O veículo ficou preso embaixo deste automóvel que estava estacionado. A passageira saía do fit no momento da batida e por pouco não se feriu. O carro estava subindo, a João Ramalho, e elas atravessaram na frente do carro. Chegou, eu vi no retrovisor, elas bateu e me arrastou. Daí eu saí rolando, estava com a cachorrinha, joguei por cima, para frente, aí fui rolando por baixo do carro e não pegou. A placa de sinalização até existe e está bem fácil de ser visualizada. O problema aqui no cruzamento da João Ramalho com a Carlos Gomes é a sinalização do chão. O escrito de pare está totalmente apagado. Um pouquinho mais à frente, a faixa então é inexistente. As jovens seguiam aqui pelo cruzamento quando foram atingidas pelo gol. Foi um acidente envolvendo três veículos, dois carros e uma moto. Tínhamos duas vítimas, onde uma delas estava com fratura no membro superior direito, a outra fratura no membro inferior esquerdo. Já a outra vítima, contusões e escoriações em membros superiores e inferiores. As mesas foram transportadas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com apoio da Unidade de Esporte Avançado do Grau. O trânsito no bairro Campos Elíseos ficou lento. Uma fila de ônibus chegou a se formar no local até a retirada dos três veículos que se envolveram na colisão. As jovens de 21 e 27 anos foram encaminhadas até hospitais da cidade. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Samuel Leite para o programa do Léo.